Alô, alô, mulherio, macharal, meninaral, reiaral, cornaral e raparigal, além de todo aquele pessoal do espectro gay que vai de A até X e Picilone Z. Bom dia, boa tarde, boa noite desse locutor que vos fala maior fuleiragem e influência do país, de uma banda da Galáxia e da outra banda também e da Serra do Pereira e adjacências. E está entrando aí dentro do seu receptor. É isso aí, na rede com Falcão número 39. Mas menino, eu pelejo pra não falar de política, não falar mal de ninguém, mas não tem jeito não, o Brasil, meu amigo, é uma fuleiragem. Essa semana, esse presidente que está aí juntamente com a família dele inventado de receber uma representante dos nazistas alemães, sobrinho de um ex-ministro do Hitler. E o pior que um dos filhos do presidente fez uma foto dentro da Câmara Federal com essa dita cura sujeita nazista segurando a Bíblia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nazismo com Bíblia, rapaz? Eu particularmente acho que política e religião andam mais ou menos assim. Não está muito certo não, né? Mas tem coisa pior. O presidente não vetou um tal de um fundão que vai dar 4 bilhões de reais pra quê? Pra os partidos financiarem a eleição. É mais ou menos isso aí, ó. Entendeu? E o pior, ainda tem gente que está achando ruim a vacina. Não, não quer tomar vacina, porque tem lá dentro, tem não sei o quê, não sei o quê. A maior fuleira do mundo. Veja bem o que aconteceu em 1945, olha aí, ó. Na época estava tendo um surto de piolho. Olha aí o que o povo teve que passar pra acabar com os piolhos. E você aí achando ruim a vacina, velho. Agora não é só nesse campo político e vacinativo que estão acontecendo fuleira, não. Veja essa situação aí, ó. Pegou fogo num cabaré, numa cidade chamada Carapó, lá no Mato Grosso do Sul. Aí, graças a Deus, escaparam todos, não teve problema. Mas veja sobre o que salvaram lá. Vamos fazer aí uma pequena análise desse documento. Tem aí, por exemplo, o cabaré fez três programas a 360. Tá bom, tá no preço, né? 120 cada um. Programa razoável, né? Mas aí teve 37 boquetes. Rapaz, é boquete demais. A 870. Tá bom, o preço tá bem, tá aí. O boquete tá barato. Não achei, cara. Pior é agora. Um simples fio terra por 220. Aí não. Aí tá explorando. Aí é demais. Um fio terra 220. Por isso mesmo que deu 1.400 e tanto e o cabaçó pagou 800. Tem razão. Mas a data Falcon continua atuando. Os cientistas da data Falcon não param, não descansam. É inventando tudo em todos os campos de atividade humana no intuito de ajudar. E pra você, minha senhora, que seu marido tá gordo, é aquela barriga medonha. Vai dormir numa poltrona, a barriga fica caindo. Não tem como se ajeitar aquela barriga enorme. Olha aí que foi criada. Escora pra barriga. Você pode deitar até no banquinho, é bem estreitinho. Mas a barriga não cai. Beleza, né? E aí, ó. Acaba tá no meio do mato, pastorando um gado lá e tal. Tem ali um aparelhozinho, receptor de imagem de TV. Até no próprio celular. E um projetorzinho moderno aí. Mas não tem onde passar. Passa na vaca. Na vaca branca, olha aí. Não fica bom. A Datafog não brinca não, né? Se bem que às vezes eles dão umas bolas fora, né? Inventarem umas coisas pra... Eu não queria nem publicar aqui não, mas pra mostrar que nós somos uma empresa sincera e que também erramos. Vê aí, ó. Os erros da Datafog. Não pode funcionar umas coisas dessas. Ah, aí. É até bem intencionado, mas não funciona. E hoje nós vamos voltar com aquele quadro reação brasileira. É que eu tava mexendo minhas coisas aqui, rapaz. As coisas lá do Leroyte, meu programa lá na TVC em Fortaleza. E vi o dia em que foi lá o Gil Soares, o famoso caboré grande humorista cearense. E ele fez lá uma versão de uma música conhecidíssima. Passou com um linguajar lá só dele. E não deixa de ser uma versão brasileira. Vamos ver aí. 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 Obrigado. Obrigado. A música que ninguém pediu, claro, hoje nós vamos trazer aí, rapaz, um camarada que esse é seguindo aquele mesmo exemplo que eu venho mostrando aqui sempre, que a música tem que ser bem apresentada, o cantor tem que ter uma figura, tem que ter uma dança, tem que ter uma parte vocal bem aplicada, um clipe bem feito. Vamos ver esse camarada aí. Eu sou o garanhão do brega, vem dançar comigo a dança do estrega. Eu sou o garanhão do brega, vem dançar comigo a dança do estrega. O estrega é uma nova dança, que surgiu nos brega, no sul do bará. Você dança a noite toda, amanhece o dia, não quer mais parar. Eu sou o garanhão do brega, vem dançar comigo a dança do estrega. Eu sou o garanhão do brega, vem dançar comigo a dança do estrega. Estrega, 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 estrega sem parar. Estrega, estrega, até o sol raiar. Estrega, estrega, estrega sem parar. Estrega, estrega, até o sol raiar. A dança do estrega, a dança do estrega, surgiu lá no Pará e foi parar nos bregas. Estrega, 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 me entra de um garanhão do brega. Estrega, 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 estrega. Eu sou o garanhão do brega Vem dançar quando a minha entrada é a dança do estrega Estrega, estrega, estrega sem parar Estrega, estrega até o sol raiar Estrega, estrega, estrega sem parar Estrega, estrega até o sol raiar A dança do estrega A dança do estrega, surgiu lá no Pará e foi parar nos bregas A dança do estrega, a dança do estrega E cega a minha andrade, o garanhão do brega A dança do estrega, a dança do estrega Surgiu lá no Pará e foi parar nos bregas A dança do estrega, a dança do estrega E cega a minha andrade, o garanhão do brega E o Falcon Zap, cadê o número? Tá aí o número do Falcon Zap, que é esse telefone que eu ponho à disposição aqui para todos os meus telespectadores, fãs e amigos. Quem quiser mostrar aqui qualquer produção, serrera literária, fotográfica, filmográfica, musical, etc, pode mandar aí através do Falcon Zap, que a gente divulga aqui e faz um analisamento crítico. E estamos pensando até em fazer umas coletâneas musicais para poder depois mostrar para o mundo todo. Hoje, por exemplo, o cabo aqui tem o perfil lá no Instagram chamado O.Arraia. Mandou um desenho meu aí que eu fiquei bom que é abrido de tão lindo aí. Que maravilha. É o Doutor Falcão. Gostei desse desenho, pô. Fiquei bonito, hein? Primeira, hein? Arraia. E o meu amigo Tiago Fijó mandou uma música aí que é dele mais um bocado de amigos. Eu tô no nome aí dos amigos tudinho. Interpretada pelo José Chambi. É a música Flor da Ilha. Vamos ver aí. Ah, eu acordei com seu perfume Mas as flores também podem ter veneno Uma rosa no deserto em plena ilha E no cura, névoa, magra em minhas veias Não há sol, só vem de névoa nas montanhas Minha mente se anuvia e pulso nela Há sempre vinte na estrada, uma combi Meu amor ficou na praia, pé da serra Ah, eu acordei com seu perfume Mas as flores também podem ter veneno Uma rosa no deserto em plena ilha E no cura, vela, barba em minhas veias Menino, música boa, né? Malucinha, legal Aquela música bem tranquila mesmo Você curte a natureza E o clipe em cima é exatamente disso Da natureza, né? Muito bom Vamos ver o finalzinho aí Não há sol, só vem de névoa nas montanhas Minha mente se anuvia e pulso nela Há sempre vinte na estrada, uma combi O amor ficou na praia, pé da serra Serra, serra Beleza, rapaz Gostei, gostaram? Muito obrigado Tiago Fijó e seus amigos aí E agora vamos aos alores O Austin Costa Silva manda aqui 15 segundos de raça e lascar pra sogra dele Pra cunhada e pro cunhado E diz, ô povo, pra dar pitaco Alô também para Antônio Carlos, boa aventura de Aragão Alô, alô para Noel Rick, que é um cabalado do Cariri no Ceará Que tem uma banda de reggae lá Só não disse o nome da banda Mas diz que Deus nos abençoe e aí dentro Alô, alô para o pessoal do canal Triunfo ETV Cultural Lá na cidade de Quinjing, no interior da Bahia Alô para a professora Flor Silva Alô também para Guilê Rocha, que manda um aí dentro pro pessoal do grupo Xbox Guanabi A galera de Guanabi na Bahia Alô para Aguinaldo Honório Barbosa, que é um cabalado de casa nova na Bahia E finalmente um alô para Aguinaldo Maia, que manda um abraço para os sobrinhos Que são Pimpão, Flozinha, Chuchu, Cacaraca, Cabeção, Narigom, Canguiz, Dentão, Paparazzi, Jarena, Moscas e Laratanajura E é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio altamente mais ou menos De... E aí